Hoje vamos focar aqui na lesão celular, seja ela reversível ou irreversível. Beleza? Então vamos lá. A lesão celular reversível, pessoal, é essa daqui, primeiro essa. Já assim, com palavras-chave, vamos focar sempre em palavras-chave, foquem na lesão celular reversível, dois termos, duas características muito marcantes. A primeira é tumefaciono, tumefaciono é um inchaço, a célula se incha, eu tenho um aumento da permeabilidade da membrana plasmática e a célula se incha, ela não morreu ainda, ela se inchou, certo? E a segunda característica é o que a gente chama de câmbio graço, ela começa a acumular algumas vacuolas lípídicas dentro dela, dentro do citoplasma, ela não morreu ainda, ela vai acumulando como se fossem umas gotinhas de lípido dentro do citoplasma e ela incha. Então se perguntarem para vocês um dia, me fala duas características de uma lesão celular reversível, a tumefaciono e câmbio graço, tá? E na lesão celular reversível, é importante destacar que eu tive um estímulo inicial, só que esse estímulo parou, certo? Além do que ele não foi um estímulo tão danioso para a minha célula. E aí a minha célula consegue se recuperar, a única coisa que vai acontecer é que ela vai inchar... Oi? Êndia, só um momentinho, essa tumefação é a mesma coisa que edema celular, né? Mesma coisa que edema celular, é um inchaço celular, tumefaciono ou edema celular, tá? Tá, Jair, obrigada. E as lesões celulares irreversíveis, pessoal, agora só ela vai morrer. Depois a gente vai ver se ela vai preferir se matar ou morrer mesmo, de forma acidental, certo? Elas podem ser causadas por inúmeros fatores, sendo que o principal fator de morte celular é a hipóxia. Ou seja, a falta de oxigênio, tá? Então, eu tenho várias causas de lesão celular irreversíveis, inclusive, tá? Só que a principal é a falta de oxigênio, tá? Hipóxia, se quiser pode escrever aqui, barra e isquemia também, tá? Hipóxia tem pouco oxigênio e a isquemia é pouco fluxo sanguíneo e, por consequência, pouco oxigênio também, certo? Mas, assim, são termos diferentes, querendo ou não, tá? Mas são as duas principais causas de morte celular, tá bom? Se não tem oxigênio, é só ela morre, fim, tá? E aí tem as outras, por exemplo, agentes físicos. O que seria um agente físico que mata uma célula? Um choque elétrico, uma queimadura, tá? Um trauma, tipo assim, se eu pego... Eu dei esse exemplo na aula passada pra vocês. Eu tenho minha mão aqui, tem várias células da epiderme, da dermis e etc. Se eu pegar uma faca e cortar ela aqui no meio, um monte de célula morreu. Por um trauma físico. E foi de forma acidental. Elas estavam cumprindo a função delas. Perfeitinha, tá? Agentes químicos, fármacos, várias vezes, consumo crônico de fármacos. O fármaco também, ele atua às vezes como a faca de dois gumes também. Porque ele ajuda a curar a tua patologia, só que ele causa dano em algumas células. Células do fígado, do rim, do sistema nervoso. Depende do fármaco. No estômago, tá? Então, depende. Também podem causar dano. Agentes infecciosos, como vocês viram ano passado, em micro. Seja esse agente um vírus, uma bactéria, um protozoa, um fungo, certo? Estamos falando aí do coronavírus atualmente, né? O estrago que essa desgraça tá fazendo na vida das pessoas, por exemplo. É um agente infeccioso, tá? Desequilíbrio nutricional. O déficit nutricional. Na hora, o que vocês pensam? Porra, desequilíbrio... Vai, eu vou perguntar. O que vocês pensam? O que seria desequilíbrio nutricional pra vocês? O que vocês falariam? Uma falta de vitamina. Falta de vitamina. O que mais? Falta de proteína, de carboidrato. Falta de proteína. Perfeito o que as meninas falaram. Falta de vitamina. Falta de proteína. Falta de carboidrato. Então, estamos imaginando um paciente magrinho, pelo que vocês estão falando. Paciente desnutrido, etc. Certinho. Só que a principal causa de patologias relacionadas com desequilíbrio nutricional é o oposto disso. É a obesidade. O que vocês falaram não está errado. Realmente, a falta de proteína, de vitamina e etc. É desequilíbrio nutricional. Agora, a obesidade também tem que estar aí na cabeça de vocês. A obesidade vai levar o teu paciente, sabe o quê? A que ele tenha diabetes mellitus. Diabetes. A que ele tenha aterosclerose. E aí, daqui a pouco, forma uma placa de ateroma no coração dele. E entope. Não recebe sangue. Não recebe oxigênio. E aí, células morrem. Então, a obesidade também entra aqui. Reações imunológicas. São patologias autoimunes, às vezes. A gente vai estudar várias durante esse ano também. E alterações genéticas. E aí, tem patologias de causas genéticas mesmo. Então, essas são as causas de lesão celular. Por que uma célula pode sofrer um dano e acabar morrendo? Tá bom? Sendo que a principal é a hipóxia. E o que acontece? O que diferencia muito essa célula de partir de uma lesão reversível. Aquela com dano leve. Certo? Transitório. Que a célula incha e tem o câmbio graço. Para se tornar uma lesão irreversível. É o seguinte. Alguns fatores. Como, por exemplo. Se eu tiver uma incapacidade de recuperação mitocondrial. Ou seja. Eu tive um dano e afetou a mitocôndria da célula. Se vocês lembram, a função da mitocôndria era produzir energia para a célula. Então, se eu danhei a mitocôndria celular, tipo assim, ó, essa célula já vai... não é mais reversível. Vai se tornar irreversível. Certo? Se, vamos lá, essa lesão causou um dano na membrana celular, seja na membrana plasmática ou na membrana de algum organela celular, não tem como essa célula se recuperar mais. Então, essa célula caminha para uma lesão irreversível. E, claro, se essa lesão inicial causou um dano no DNA da célula... Lembra, eu falei isso na aula passada, inclusive, né? Se danhou o DNA da célula, a célula não tem por que continuar no ciclo celular com um defeito no DNA. Então, ela também caminha para a morte celular. Então, são alguns parâmetros que já falam assim, peraí, essa lesão já não é mais reversível. Daqui já não tem mais jeito. Vamos passar adiante. Ou seja, afetação de mitocôndria, de membranas e de DNA. Isso daí diferencia muito. Vamos perguntar isso para vocês na prova? Não. Mas, assim, só para entender o basicão. Ah, beleza. Aqui tem um esqueminha, ó. Olha um desenhinho aqui que eu vou explicar para vocês bem rapidinho. Olha só. Cadê o lápis? Fintelho de verde. Então, isquemia. Está aqui, ó. O nosso ponto de partida está aqui. Isquemia. Isquemia, diminuição ou cortei o aporte do fluxo sanguíneo. Alguma coisa tampou o fluxo sanguíneo aqui e o sangue não está chegando nos tecidos e células. Certo? Quando eu tiver falta de sangue, eu tenho falta de oxigênio. Certo? Se eu não tenho oxigênio, essa organelinha aqui não consegue trabalhar. E ela utiliza o oxigênio para a produção do ATP. Vocês lembram disso, né? Acho que desde o primeiro ano, inclusive. Tá? Então, a mitocôndria usa o oxigênio para produzir ATP. Se eu não tenho oxigênio, eu tenho déficit no ATP. Tá? Se eu não tiver energia, a célula perde energia para a sua bomba de sódio e potássio. Então, desregula já esse equilíbrio. Como eu não tenho oxigênio, eu tenho uma segunda fonte de energia. Que é a glucólise. Certo? Só que aí eu acabo usando tudo que eu tenho de reserva de energia. Certo? E aí, não tenho energia, não tenho bomba de sódio e potássio. Não consigo mais sintetizar proteínas. Certo? Minha célula incha, perde suas características morfológicas. E se isso aqui continuar, ela vai morrer. Tá? Se essa isquemia aqui continuar, ela vai morrer e não vai ter jeito. Tá? Basicamente aqui, num desenho, é como se fosse a fisiopatologia de uma lesão celular. Certo? E aqui, desse outro lado, tem o seguinte. O papel do cálcio quando ele entra dentro da célula. Então, o que acontece? Quando ocorre esse dano celular aqui, eu tenho alteração da minha membrana plasmática. E aí, o cálcio extracelular entra em quantidade elevada para o meio intracelular. E esse aumento do cálcio dentro da célula ativa algumas enzimas, como uma fosfolipasa. Essa enzima aqui, gente, ela quebra os fosfolípidos das membranas celulares. O cálcio aqui dentro ativa uma enzima chamada proteasa, que quebra proteínas. O cálcio aqui dentro ativa uma enzima chamada endonucleasa, que causa dano no núcleo celular. E ativa uma enzima chamada ATP-asa, que gasta mais ainda o ATP. E aí, acaba com ATP de vez. Certo? Então, o cálcio dentro da célula em excesso acaba danhando, acaba alterando todo o metabolismo celular. Certo? Então, é outra explicação de lesão celular. E como essa lesão vai acabar se tornando irreversível. O que mais? Meu Deus, quanto negócio. Eu não lembrava que tinha tudo isso. Ah, tá. Aqui é para explicar a mesma coisa. Se eu tiver um dano na mitocôndria, eu tenho diminuição de ATP. Certo? E como eu acabei de explicar para vocês, todos esses fatores. Essa sigla aqui significa espécies reativas de oxigênio. Certo? Que são radicais livres. Que começam a ser liberados dentro da célula e causam dano também a essa célula. Certo? A entrada de cálcio. Espera aí que meu mouse sumiu. Não sei por quê. A entrada de cálcio, como eu falei, acaba ativando todas aquelas enzimas celulares. Causa dano na minha membrana. E quando eu falo membrana, pessoal. Isso aqui vocês lembram, né? Eu tinha a célula aqui. Deixa eu fazer um desenho da célula aqui. E o núcleo. Bonitinho. Quando eu falo dano de membrana, às vezes vocês pensam só assim que é da membrana plasmática. Vamos pôr aqui MP. Membrana plasmática. Só que todas as... Todas não. Mas a grande maioria das organelas também possuem membranas. Algumas tinham e outras não, né? E quando eu estou falando de dano da membrana, é a membrana das organelas e da membrana plasmática. Então, se eu causar um dano, por exemplo, de uma organela chamada lisossomos, que era o intestino dessa célula, na hora que eu quebrei a membrana dos lisossomos, ela vai acabar digerindo a própria célula também. E a célula vai acabar morrendo. Tá bom? Por liberação dessas enzimas lisossômicas. Mas aí é outra coisinha. Não se preocupem. Só pra explicar por cima esses desenhos. E aqui, o carro-chefe da aula de hoje. Afinal, quando eu estou falando de unecrose e quando eu estou falando de apoptose? Muito importante que vocês façam uma pausa no TikTok de vocês, nesse exato momento, no Twitter, no Instagram ou no Tinder, e coloquem uma estrelinha, um coração nessa tabela aqui. Porque essa tabela é muito importante. É pra diferenciar necroses de apoptose. E, claro, sugiro que vocês montem a tabela de vocês. Fica muito mais fácil. Essa é a do livro. Mas peguem três características fáceis de vocês assimilarem e montem a de vocês. Então, vamos lá. Necroses. A necrose é uma morte celular acidental. A célula não queria morrer. Ela estava cumprindo com a função dela de forma perfeita. E aí, devido a um dano, devido a uma hipóxia, enfim, não importa, ela vai morrer. Ela vai morrer. Fim. Não tem o que falar. Tá bom? Isso é importante. E ela também pode ser chamada de morte no tecido vivo. Morte no tecido vivo. Tudo é termo pra explicar a necrose. Tá bom? A apoptose é uma morte celular programada. Essa célula, ela quer morrer mesmo. Tipo assim, olha, eu já cumpri minha função. Tá? Já deu meu tempo aqui. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus porque eu tô indo embora. E aí, essa célula vai lá e se mata. Tá? É algo fisiológico. À medida que as células vão envelhecendo, por exemplo, elas têm células, elas têm substitutas, né? Eu tinha uma célula madre que dava origem a novas células imaduras, que maduravam e por aí em diante. Tá? Então, a célula velha, ela morre. Ela se mata. Tá bom? O que vocês estão vendo aqui de senescência celular é o envelhecimento celular, tá? E a apoptose, na grande maioria das vezes, ela tem um processo fisiológico. A necrose, não. A necrose é um processo patológico. Não existe necrose fisiológica. Tá, pessoal? Então, a necrose é patológica. A célula não queria morrer. Alguma coisa matou ela. E a apoptose é fisiológica. Na maioria das vezes. Tá bom? Vamos lá. O que mais? Exemplos de apoptose fisiológica. Só pra vocês entenderem de vez. De vez. Vamos lá. No ciclo folicular, nem todos os ovários, os folículos ováricos, tinham primordial, primário, unilaminar, multilaminar, secundário, etc. Nem todos maduram e viram folículo de graf. A grande maioria se torna folículo atrésico. E esse folículo sofre uma apoptose. A atresia folicular, apoptose. Não virou, não terminou o folículo. Tá? Também pode ser. Outro exemplo. Falei pra vocês na aula passada da mama, né? Que era um exemplo de hiperplasia mamária. Aquela mama... A mulher quando vai amamentar, quando tá gestante, né? A lactância, etc. Essa mama cresce. Certo? Só que aí, beleza. O bebezinho já cumpriu. Vamos lá. Ela amamentou até os dois anos, essa criança. A criança largou do peito, e etc. Não tem mais necessidade de ficar ali produzindo leite. Essas glândulas começam a atrofiar. E algumas delas entram no estado de apoptose. Apoptose também. Então, atrofia e logo em seguida, apoptose. Porque, tipo assim, ó... Pra mim já deu a minha função aqui. Tá? Então, são exemplos fisiológicos. Um muito interessante... Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. As células de defesa de vocês. Vamos supor que a Amanda sofreu um corte. Cortou o pé dela. E aí eu tenho células que vão entrar em ação. Os neutrófilos. Os neutrófilos vão, na hora, lá pro pé dela, que ela cortou. E aí o neutrófilo vai lutar contra esses agentes invasores nessas primeiras horas. Certo? E aí o neutrófilo pensa assim... Ah, meu... Não dou conta disso, não. Pra mim já deu. Cadê o linfocito? Porque eu sozinho não aguento. Então, na hora que ele sai de cena, ele faz o quê? Apoptoses. Apoptoses. E aí vieram linfocitos. E os linfocitos foram lá, estabilizaram o processo no pé da Amanda. Tudo foi resolvido. Veio o macrófago também. Tal. Tudo belezinha. Vocês já aprenderam isso. E aí? O que essas células de defesa ficam fazendo? Já resolveu uma infecção. Já reestruturamos o tecido. Tem por que essas células ficarem passeando por aí? Não. Então, essas células que já cumpriram a função delas, se matam. Apoptoses. Enfim. Se elas não se matassem, é que seria um problema. Então, essa é a importância da apoptose. Das células se matarem, inclusive. As células de defesa, quando elas lutam, às vezes, com algum vírus... Por exemplo, prestem atenção nesse daqui que eu vou falar agora, que isso aqui é bem interessante. E muito atual. Quando uma célula é infectada por um vírus... Agora eu estou dando o exemplo de apoptoses relacionadas com patologias. Apoptoses relacionadas com patologias. Olha como o nosso corpo é perfeito. Quando uma célula é infectada por um vírus... Um vírus... Tá? Por exemplo... A tua célula, no núcleo dela, tem genes reguladores da apoptose. E ao perceber essa infecção por vírus, a célula pensa assim... Peraí... Esse vírus quer me usar para se replicar aqui dentro. Não posso deixar isso acontecer, não. Eu vou me matar. Então, a célula infectada por um vírus... Ela prefere se matar... A deixar com que esse vírus se replique dentro do teu organismo. Tá entendendo? Então, eu tenho genes que regulam a apoptose. Que promovem a apoptose ou, às vezes, inibem a apoptose. Certo? Então, vamos lá de novo. Porque eu quero explicar um negocinho do coronavírus para vocês. Inclusive, veio um vírus. Esse vírus entrou na tua célula. Esse vírus... O núcleo percebeu... Tem alguém aqui dentro que só quer me usar para se replicar. Negativo. Sai daqui. Eu prefiro morrer. A célula vai lá... Gene apoptótico... Se mata... Para evitar a replicação desse vírus. Fim. Resolveu. O que acontece com o coronavírus? Que está atual. Isso é bom. Vou trazendo para vocês. Para vocês poderem explicar para as pessoas depois. A desgraça desse vírus... Do coronavírus... Um dos aspectos fisiopatológicos dele... É o seguinte... Ele consegue invadir o núcleo da célula... Através das importinas... Ele entra dentro do núcleo da célula... E dentro do núcleo da célula... Ele inativa os mecanismos de apoptose. Então quando o coronavírus entra dentro do núcleo da célula... Ele fala assim... Opa... Cadê o gene anti-apoptótico? Ei... Você que eu quero. A célula não consegue se matar mais. Então a célula vê que tem algo errado... Só que foi inativada a via apoptótica dela. E assim ele consegue usar a célula para se replicar. Está entendendo? Como a apoptose é um mecanismo defensivo também. Só que se for inativado... O vírus consegue usar a tua célula... Para se replicar. Está bom? Prefere se matar do que perder a própria vida. É isso mesmo que ela faz. Isso acontece com vários vírus... Com o HPV também... Com o coronavírus eu trouxe porque é o mais atual... Para vocês também. No câncer isso acontece também. A célula cancerígena... Ela inativa os genes apoptóticos. E aí tipo assim... Você pode pensar... Pô, mas eu tenho uma célula maligna... Por que ela não se mata? Porque foi inativada a apoptose dela. Então ela fica se replicando com defeito. Com defeito e com defeito. Tá? O que mais? Meu Deus. Tá. O que mais? Então... Quando que uma célula vai se matar então? Quando ela tiver um dano no DNA. Quando ela tiver... Relacionada com alguma infecção. Quando ela estiver velha. Quando ela tiver algum problema na sua proteína. Proteínas mal plegadas que a gente chama. Quando for alguma estrutura embrionária. Por exemplo. E aí essa célula vai se perdendo mesmo. Tá? E lembrar que ela pode ser tanto fisiológica. Quanto está relacionada com alguns processos patológicos. Tá? Essa é a nossa apoptose. Tá bom? E já falo de algumas características morfológicas dela pra vocês. Vamos lá. Características de uma lesão reversível. Tumefaciono. Câmbio grasso. Causas de lesão celular. Olha lá. Hipóxia. Agentes físicos. Químicos. Infecciosos. Genéticos. Intricionais. Tipos de lesão celular. Lesão reversível. E irreversível. A morte celular acidental. Como se chama? Necroses. A morte celular programada. A apoptose. Causas de apoptose. Dano no DNA. Estruturas embriológicas. Proteínas mal pegadas. Senescência. Envelhecimento. E os tipos de necroses. Que a gente vai ver depois. Isso aqui são tipos de necroses. Liquefativa. Necrose gaseosa. Coagulativa. Grás. Fibrinoide. E gangrenosa. E aqui comentando sobre a apoptose de novo. Certo? Morte celular programada. Agora como características morfológicas. Como que a célula fica? Então eu já entendi o que é essa apoptose. A célula se mata. Já entendi por que ela faz isso. Agora eu preciso entender como essa célula fica. Como ela se apresenta. Tá? Característica muito importante da apoptose, pessoal. A membrana está intacta. A membrana celular está intacta. Tá? Porque na necrose essa membrana vai estar diferente. Aqui a membrana está intacta. Tá? Então já separem essa. Outra característica importante. Ela não se relaciona com a inflamação. Tá? Não vai ter extravasação do conteúdo celular e tal. É diferente. Tá bom? Então duas características importantes. A membrana é intacta. E eu não tenho assim um processo inflamatório. Tá bom? E eu tenho a formação de vários pedacinhos de célula. Que a gente chama de corpos apoptóticos. Então ela funciona assim. Olha esse desenho aqui. O Robbins vem com muitos desenhos explicativos. Eu tenho uma célula normal aqui em cima. E aí essa célula fala assim. Não. Pra mim já deu e tal. Deixa quieto de viver. Beleza. Então quando ela entra no processo de apoptose. A princípio ela começa a se fragmentar. Ela vai se dividindo em pedacinhos menores. Que são chamados de corpos apoptósicos. Ou apoptóticos também. E esses pedacinhos pequenos aqui. Eles são facilmente fagocitados. Pelo macrófago. Então é muito mais fácil um macrófago fagocitar o pedacinho de uma célula. Do que uma célula inteira. Então a célula entra em apoptose. Faz formação de corpos apoptósicos. E o macrófago come alas. Importante. Importantíssimo. A membrana está sempre intacta. Membrana intacta. A necrosis. Olha agora a diferença. Agora a necrosis. Vocês também já entenderam. Que é uma morte celular acidental. Certo? Que a célula funcionava perfeitamente. Que as causas dessa necrose, pessoal. Tudo que vocês viram lá. De causa de lesão celular. Hipóxias. Causas tóxicas. Causas químicas. Físicas. E etc. Tá? E agora é um dano muito forte. Tá? Imediato. Para essa célula. Tá? Importante. Eu tenho um dano de membrana. A membrana está rompida aqui. Se a gente destacou tanto que na apoptose a membrana está intacta, quer dizer que aqui a membrana está rompida. Tá? Jota, inclusive. Tá? É sempre um processo patológico. E ela tem relação com a inflamação. Olha só o desenho lá. Para vocês entenderem também. Peraí. Célula normal. A lesão. Tá? Aqui a princípio. Né? Uma lesão que pode ser irreversível. Onde a célula se inchou. Olha aqui, ó. Um edema celular. Certo? Um edema celular. A princípio. Tá? E cambe o graço. Se parar a lesão, né? Fora uma lesão leve e ela parar, a célula volta normal. Se não, ela caminha para isso daqui, ó. O que eu chamo a atenção para vocês, cadê a membrana? Ó. A membrana vem aqui. Cadê? Aqui. Cadê? Não tem membrana. Rompeu a membrana. E se rompeu a membrana, o conteúdo do citoplasma sai da célula. Imagina só, a célula explodiu. Ó. As organelas e etc. Elas vão sair da célula. E se o conteúdo citoplasmático sai da célula, ó quem começa a chegar. Célula de defesa. Neutrófilo. Então, eu tenho inflamação. Então, a saída das organelas, a saída do citoplasma da célula, né? Causa um processo inflamatório. Chega os neutrófilos e por aí vai. Certo? Então, é um processo inflamatório. Destaca-se o quê? Da necrose. Vamos lá. Alguns câmbios nucleares. O núcleo começa a mudar. Como que esse núcleo muda? A princípio, ele diminui de tamanho. Ó, se vocês virem aqui o núcleo. Estava aqui. Olha o jeito que está esse núcleo aqui agora. O núcleo diminui de tamanho num processo chamado de piquinoses. Depois, esse núcleo se fragmenta, tipo, vira pedacinhos do núcleo, num processo chamado de cariorexis. E depois, esse núcleo sofre uma dissolução, num processo chamado cariólisis. Então, três câmbios nucleares que ocorrem na necrose. Temos piquinoses, cariorexis e cariólisis. O núcleo fica pequeno, se fragmenta e sofre uma dissolução. Bom? A membrana. O que acontece com a membrana na necrose? Se rompe. Lembrando que, não é só a membrana plasmática. A membrana das organelas também se rompe. E aí, necrose, ela vai morrer. Beleza. Tem aqui, o livro cita, um processo chamado necropitose também, pessoal. Que é como se fosse uma mistura da necrose com a apoptose. Ou seja, é uma morte celular programada, só que com características de necrose. De extravasação citoplasmática, de rotura de membranas, etc. Só que, tipo assim, não é algo tão importante, não. E o... Oi, Angel. Oi? Você pode repetir o dos câmbios nucleares de novo? Repito. É piquinoses, o núcleo vai ficando pequeno. Piquinoses. Ah, eu acho que eu tenho bem aqui. Pera aí. Aqui, ó. Piquinoses, o núcleo fica pequeno. Cariorexis, o núcleo se fragmenta. E cariólisis, é uma dissolução nuclear. Dissolução nuclear. Obrigada. Além da necropitose que eu estava citando para vocês, está no finalzinho lá que o Rob cita ela. E aí, para vocês verem, tem como ter características similares das duas juntas. Também tem um processo chamado de piropitose, que é assim, relacionado com inflamações, com interleucinas, com fatores pirógenos, da febre, etc., que levam à morte celular. Mas, pessoal, não se matem com isso, tá? Porque não, tá? E tem os tipos de necrose. Isso aqui sim é muito importante. Deixei até em vermelho, tá? Coagulativa, liquefativa, caceosa. Isso aqui é C mesmo, tá? Não é G. Caceosa, fibrinoide, graça e gangrenosa. Isso aqui a gente tem que ver na próxima aula. Porque é uma para cada uma, tá? Vai ter um órgão para cada uma, uma patologia para cada uma diferente. Primeiro a gente tem que aprender a necrose em si, tá? E essa tabela aqui foi uma tabela que eu fiz na época para ficar um pouquinho mais fácil. Então, peguem a tabela do livro e personalizem para vocês. Claro, tá? Então, vamos lá, mas vamos entender de toda forma. Necrose. Como que a membrana está na necrose? Está rompida. Eu perdi a membrana. Na apoptose intacta. Eu diminuo em corpos apoptóticos. O núcleo da necrose sofre piquinoses, cariorexis e cariola. Fica pequeno, que nem a Larissa perguntou. Ele se fragmenta e ele sofre uma dissolução. Na apoptose, ele sofre uma retração. Uma retraçãozinha, tá? Muito importante. Vamos separar três. As três mais importantes. Ah, o processo inflamatório. A necrose cursa com inflamação e a apoptose não cursa com inflamação. Aqui o macrófico vem e fagocita. O conteúdo celular está preso pela membrana ainda. Só vem e fagocita. Fim. Aqui não. Aqui saiu, né, conteúdo de organela, saiu conteúdo citoplasmático, etc. Então, forma uma inflamação. E essas três imagens aqui é para vocês verem o seguinte. Aqui temos os túbulos renais normais, certo? Perfeito. Aqui ocorreu uma lesão celular reversível, onde eu tenho uma tumefação celular. Elas sofreram um inchaço. Então, um pouquinho mais rosadas aqui, se vocês verem. Mas eosinófilas, por causa justamente do câmbio graço. De novo. Mas é reversível. E aqui nós temos irreversível a necrose. Notem que aqui eu já não tenho núcleo. Cadê o núcleo daqui? Parece que essa célula está se desmanchando. Olha essa região toda aqui. Cadê? Então, aqui já é morte celular. Eu perdi a polaridade já. Não é mais uma celulazinha cúbica, por exemplo. Então, é normal, reversível e irreversível. Essa tabela aqui é importante. E aqui seriam, no caso, os tipos de necrosis. Seriam os tipos de necrosis. Que, claro, a gente tem que falar delas com mais calma na próxima aula. E aí E aí E aí E aí